Agora nós estamos com alunos do IFMA Olá, qual o seu nome? Ana Laísa Qual o problema no IFMA atualmente? É falta de alimentação Como é que era antes e agora está? Antes a gente almoçava na escola, no refeitório e agora a gente tem que vir almoçar em casa Isso começou quando? Desde o dia 10, 12, por aí começou Qual é a justificativa da direção? É falta de verba Eles falam que o dia não está faltando só para a alimentação mas para várias coisas que a gente está faltando na escola Obrigado Os alunos do Instituto Federal do Maranhão, Campos Codó